Elas Não Gostam de Dizer Não Elas só querem um olhar sincero De alguém que leve o amor a sério E a covardia mentir pra alguém assim E elas não Ligam pro que você tem E elas são A liberdade de qualquer refém Solidão Enquanto a gente pensa em se aventurar Elas só procuram alguém para amar Pra sonhar, pra viver Uma história, uma vida inteira Enquanto a gente pensa em se aventurar Elas só procuram alguém para amar Pra sonhar, pra viver Uma história, uma vida inteira Elas não Ligam pro que você tem Elas são A liberdade de qualquer refém Solidão Enquanto a gente pensa em se aventurar Elas só procuram alguém para amar Pra sonhar, pra viver Uma história, uma vida inteira Enquanto a gente pensa em se aventurar Elas só procuram alguém para amar Pra sonhar, pra viver Uma história, uma vida inteira Enquanto a gente pensa em se aventurar Enquanto a gente pensa em se aventurar Elas só procuram alguém para amar Pra sonhar, pra viver Uma história, uma vida inteira Enquanto a gente pensa em se aventurar Elas só procuram alguém para amar Pra sonhar, pra viver Uma história, uma vida inteira Enquanto a gente pensa em se aventurar Elas só procuram alguém para amar Pra sonhar, pra viver Uma história, uma vida inteira